E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu vim trazer para vocês essa custom MIUI que é de desenvolvimento independente que a MIUI Mint para o Redmi Note 8 é uma rua interessante vou falar os pontos positivos e negativos mas eu acho que ela precisa de algumas coisinhas lembrando não sou desenvolvedor mas sou usuário tá então eu posso tá dando algum pitaco sim beleza bom antes de mais nada dessa aí dá o like inscreve no canal dá o like se você quiser né vamos ser democráticos aqui bom vamos lá Ciro que MIUI é essa bom ela é baseada na MIUI 21.11 21.1 11.2 bem atualizada Indonésia nearby team aqui ela tá total ela é totalmente modificada jovens é a primeira coisa que eu não gostei foi dessa fonte essa fonte sumi cara eu ia ter deixado a Milan Pro mesmo que ela é bem baseada na Beta China como vocês podem ver a estilo do layout aqui é bem baseado na Beta China nos primeiros momentos que eu instalei ela tava muito trancada cheguei a pensar em fazer um vídeo vídeo não instale tá mas ela melhorou como você pode ver ela tem um novo Valt sem a possibilidade de você estar adicionando é widgets tá mas a gente não tem a loja de widgets mas a gente só tem esses widgets aqui beleza na Launcher ela trouxe a Mi Launcher lá a Mi Launcher e release tá que a Mi Launcher é um editor oficial da Beta China meio capada mas trouxe aqui ela tem é alguns widgets básicos da Xiaomi certo é eu olhei aqui eu dei uma olhada rápida no aplicativo de temas é o aplicativo de temas da loja chinesa tá totalmente traduzido beleza então é uma boa uma vantagem isso aí é a questão aqui aqui ela como eu disse ela é muito modificada tá ela já vem com Viper instalado lógico precisa do root para ativar o Viper só que o meu só ficou na tela branca assim não desembolou tá aqui ela tem o navegador mint que ela vem no navegador da Xiaomi modificado tá vou tirar aqui também e basicamente é isso aqui ela trouxe essas esses recursos alguns tem que instalar quando pede para restaurar as os arquivos e vai acabar instalando esses outros aqui já vem com serviços do Google ativados tá que você pode fazer login na sua conta se vai sincronizar eu não sei mas eu acredito que vá assim tá então é promissor o projeto é promissor tá aqui você tem nas configurações o papel de parede personalização como você pode ver você tem tudo aqui inclusive o always on display que para tela IPS é um assassinato de bateria tá jovens que fique claro isso aí temos também não temos super wallpapers que é bem legal gostei disso aqui você mas é você gostou de não ter super wallpaper gostei porque tela IPS super wallpaper é igual o always on display assassinato de bateria tá aqui gente tem os efeitos os efeitos ele tem tá vendo que também é característico de telas AMOLED mas os efeitos aí não vai fazer tanta diferença aqui em fontes você pode tá alterando a fonte porém eu fui no aplicativo de temas e aqui só tem esse robô de falta não tem outra outra é fonte aqui você pode estar ajustando também colocando um negrito aqui para ajudar só que eu não consegui colocar negrito para você ver por pela fonte ser modificada ela não aceita negrito a única fonte que aceita negrito eu acho que a milan pro tá então é isso aí outra coisa que a gente tem que também gente tem tem segurança a confirmação para desbloquear a tela tá eu não tenho bloqueio de tela ativo aqui nem vou ativar no momento mas só para mostrar para vocês que tem a opção aqui gente tem todas as opções que a Beta China traz tá aqui ó centro de alerta a vida de emergência aviso de terremoto segurança familiar segurança do de pagamento eu não aconselho colocar cartão de crédito virtual nessas uns independentes tá não aconselho se você usa cartão um bicho aqui se você usa cartão virtual eu não recomendo tá fica a dica beleza e é isso a gente tem todos os recursos da Beta China aqui bem legal eu não consegui configurar aqui o aplicativo de tempo vamos ver se vai configurar agora que ele a configurou me reconheceu aqui então GPS está funcionando certo olha até o o ijet aqui já pegou também bem interessante bom jovens é vamos ver lá aqui outra coisa na launcher dela a gente tem barra de pesquisa na tela inicial e o provedor da barra de de pesquisa tem o Google tá mas eu não tenho o Google instalado então provavelmente eu terei de instalar e aqui a gente tem basicamente a launcher da Beta China porém o mecanismo de pesquisa tá gravado aqui para ser o Google o que é bem legal bem legal mesmo achei bacana isso aí que essa atitude é de top tá você instala o Google e aqui vai passar seu aplicativo de de pesquisa é legal isso aí tá no mais ela não tem outras modificações né porque a tela de bloqueio dela tem um wallpaper até interessante para ser uma sombra de uma garota tocando alguma coisa bem legal isso aqui achei que a ideia é promissora tá a ideia é muito promissora que se der cabo capaz que vai ficar muito bom tá desenvolver desenvolvedor tem futuro só que eu acho que precisa um pouquinho mais de utilização e um pouquinho mais de sei lá vamos dizer que uma criatividade para colocar por exemplo a fonte essa fonte aqui é terrível mas a fonte você pode botar trocando e aí você pode usar custom UI tranquilamente tá bom é a instalação é só pegar o zip que eu vou deixar o link na descrição lembrando o link que eu vou deixar é do próprio desenvolvedor então pode ser que com o tempo ele tire esse link do ar Ok então se você já quiser instalar dá uma testada já baixa direto aí não espera não deixa para amanhã não Beleza bom galera então é isso aí é só fazer os usuários do TWRP e fazer o zip da um passo magisk para facilitar na para facilitar na inicialização e é isso jovens não tem segredo beleza então é isso aí quem gostou do like inscreve no canal grande abraço todos vocês fiquem com Deus e tchau